E por falar em saudade Onde anda você? Onde estão os seus olhos Que a gente não vê? Onde anda este corpo Que me deixou morto De tanto prazer? E por falar em beleza Onde anda a canção Que subia na noite Nos vales de então Onde a gente ficava Onde a gente se amava E foi tão solidão Hoje é um sonho Na noite vazia Uma boemia Sem razão de ser Na rotina dos vozes Que apesar dos pesares Me traz em você E por falar em paixão Em razão de viver Você vem Que podia Me apagrecer Nesses mesmos lugares Na noite nos bares Onde anda você E por falar em beleza E por falar em beleza Que subia na noite Nos bares de então Onde a gente ficava Onde a gente se amava Em toda solidão Hoje eu saio Hoje eu saio Na noite vazia Numa boemia Sem nada onde ser Na rotina dos vozes Que apesar dos pesares Que traz em você E por falar em paixão Em razão de viver Você vem Que podia Me apagrecer Nesses mesmos lugares Na noite nos bares Na noite nos bares Onde anda você Onde anda você Segue Onde a gente Segue fifteen Amém.